Música Amiga, mexeu com fogo Eu, mas o povo, o povo não pode perder A água que mora na ponte Não fale, não conte Pois ele não vai entender Virou na estrada e nação E a igreja que nunca tem que ter apoio De ouro de coco, olha lá, meu irmão Tem que ser maricado, olha lá, meu irmão Ponte a bola no chão Olhe o couro do meu na casa de noca Não tem jeito, na casa de noca Ponte o corocão, o sinal que a pôneca é meu Olhe o couro do meu na casa de noca Não tem jeito, na casa de noca Ponte o corocão, o sinal que a pôneca é meu Tem gente pensando que a casa de noca É farra, é fofoca, é canje É só enxergando, entrando e pegando É quando a minha farra é a primeira que vem A água que mora na ponte Não fale, não fale, não conte Pois ele não vai entender Virou na estrada e nação E a igreja que nunca tem que ter apoio Jogo de copa, olha lá, meu irmão Tem que ser maricado, olha lá, meu irmão E a bola no chão O couro comeu na casa de noca Não tem jeito, na casa de noca Quando o couro come, é sinal que a dona quer respira Aplausos 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 Aplausos